Olá rapaziada, começando mais um vídeo no canal, mais um vídeo bravo pra vocês, né? Esse vídeo aqui foi um vídeo que eu não tinha nem ideia de fazer, né? Eu fiz uma enquete no Instagram perguntando quais vídeos o pessoal gostaria de ver Me deram essa ideia de trazer o vídeo da minha espécie mais cara do gol da roupa, né? Sem contar os tênis, né? Que tem muitos tênis aqui, rapaziada Eu também já fiz um vídeo sobre os 10 tênis mais caros da minha coleção Esse vídeo não tá atualizado, né? Tá bem atualizado até Mas mais pra frente eu trago um só de tênis, rapaziada O pessoal me pediu, se você quer algum vídeo específico, segue lá no Instagram Que eu faço enquete lá direto, me dá ideia no Instagram de vídeo Ou aqui também nos comentários, beleza? Comenta aí qual vídeo você quer ver no canal Esse vídeo, fiz uma enquete, pessoal, a maioria votou sim também, né? Que depois eu perguntei pro público, né? E a maioria votou sim Então é por isso que eu tô trazendo esse vídeo Acompanha esse vídeo aí, espero que vocês gostem E cara, nem eu sei qual é a peça mais cara Na verdade eu sei qual é a peça mais cara, mas as mais caras eu não sei, né? Então vamos ver aqui agora e vamos fazer esse review com vocês Porque eu também não sei direito, então é isso aí, acompanha o vídeo Queria começar da mais barata pra mais cara, né? Mas, tipo assim, eu não tenho noção qual é a mais barata Eu não tenho noção de preço, assim, em ordem Mas vamos começar pelas calças Vamos começar por essa aqui, que é a calça do Travis Scott com o Jordan Essa calça aqui, se eu não me engano, eu paguei ela 300 dólares Ela saiu por 100 dólares a calça, tá até aqui o preço dela Ela saiu por 100 dólares Mas na revenda aí, rapaziada Nesse tamanho, que é o tamanho L, se não me engano Ela vende de 300, mano, agora eu paguei ela 300 Acho que até mais agora, eu paguei 300 com taxa já, né? Com as taxas das plaquetes Mas agora tá bem mais cara, mano É uma calça bem irada, tem aqui o Cacto Jack, né? O símbolo E tem também aqui o Jordan E tem também o Sushi aqui Meio que invertido, né? Do Travis aqui, clássico Uma calça bem da hora, rapaziada Eu paguei 300, né? Ela era com taxa A calça eu queria bastante tempo já E tem o casaco que eu quero, né? Que é o conjunto com essa calça aqui E, cara, eu quero montar esse look, mano Que é o casaco, o tênis e... O casaco, a calça e o tênis do Travis, né, mano? Só que eu não tenho um casaco ainda Tá bem caro até, né? Tá, se não me engano, uns 450 E eu queria pegar por 300 no máximo Então eu não comprei ainda Mas pra frente, se surge a oportunidade, eu compro Próxima calça Essa calça aqui é da Stone Island, né? Se não me engano, essa calça aqui custa, mano Uns 400 e pouco Eu ganhei de presente essa calça aqui da Ashley, mano Então eu não sei quanto custou Acho que na época ela falou que custou uns 300 e pouco Acho que não é nova essa calça aqui Acho que ela comprou usada Mas tá lá em uma condição boa É uma calça muito estilosa É muito estilosa, rapaz, a Stone Island, né, mano? É a primeira peça que eu tenho da Stone Island Pra quem não conhece, o meu celular aqui é muito brabo A gente tem umas calças muito iradas também, mano Os casacos também Mas as calças deles, mano, elas são muito iradas Eu queria até pegar outra, uma branca Se não uma azul Que eu vejo a pessoa no Instagram usando, mano E é uma calça muito irada, mano Muito irada mesmo Eu gosto de marrom, né? Eu comecei a usar a cor pra marrom agora Muito por causa do Travis também, né? Porque calça marrom, tênis marrom Eu não usava muito marrom Nem tem muita blusa marrom Mas comecei a usar marrom agora Mais um pouco E essa calça aqui, mano Ficou meio café, né? Muito irada Acho que a gente pode colocar ela nova aí Por 400 e pouco É o preço dela Acho que essa seria a calça mais cara que eu tenho Rapaz, eu tenho muita calça aqui de 100 dólares Tenho calça de 100 e pouco Entendeu? Mas não vou mostrar Vou mostrar as mais caras Vão ficar um dia muito longo Vamos agora Vamos colocar os casacos aqui Tem uns casacos aqui Maneirinhos, ó Tem um custom da Gucci aqui, mano Que é bem da hora Ó Guccizão Entendeu? Ele é um custom, na verdade, né, mano? Ele não é um casaco da Gucci mesmo Ele é customizado, entendeu? Essas da Gucci mesmo Entendeu? Então isso aqui é pano da Gucci mesmo Não é pano falso O cara pegou pano da Gucci E customizou o casaco Ou de alguma bolsa Ou de alguma camisa Entendeu? Customizou Também ganhei de frente da Ashley Isso aqui No meu aniversário Acabou que é M, né? Não cabe muito bem em mim Mas fica de boa Meu tamanho é L, né? Mas fica de boa E, mano, essa caixa aqui custou Se eu não me engano Acho que uns 300 dólares Entendeu, mano? 300 dólares isso aqui Então É um custom maneiro aí Mas é que é maneiro Pra próxima aqui Vou colocar essa aqui, mano Porque essa aqui eu peguei E o 5 foi De couro Usei ela poucas vezes Tem uma fotinho com ela também no Instagram Tá ligado? Tá aqui em cima Ué, vai lá Segue no Instagram Que curte a foto Tá ligado? Essa jaqueta aqui Eu peguei na promoção, né? Ela foi 190 sem taxa Então foi uns 200 dólares, né? Com taxa Acho que eu tenho até pra cima aqui, mano Que eu não tirei Aqui, ó Nossa, eu lembro certinho esse bagulho, mano Aqui, ó Foi 190 Sem taxa Entendinho Então com taxa ficou uns 200 Mais ou menos, né? Nossa, mano Minha mole é boa, rapaziada Que eu não sabia não Só lembrava Não, não chutei Eu lembrava um pouco, mas sei lá, né? Muita coisa que eu tenho Então essa aqui seria a jaqueta É, a jaqueta aqui que eu tenho Que é das mais caras, né? Vamos um pouco dos casacos aqui agora Temos aqui, ó Nossa, tem uns casacos aqui, rapaziada Temos esse casaco do Cactus Tracer Aqui do Travis, né, mano? Que saiu na coleção Cactus Tracer dele, né? Esse casaco custou 300 dólares, rapaziada 300 dólares aqui, né? É um casaco de... Como é que fala isso aqui, mano? Veludo? For For Como é que fala? For mesmo, português? Esqueci Enfim, mano Ele é 100% poliéster aqui, mano Tá falando, tá ligado? Sempre sendo poliéster, tá falando Casaco da hora Você pode ver que o poliéster aqui Você pode tocar e tal E, mano, é um casaco maneiro Ele combina muito com o Cactus Tracer, né, mano? Que é a mesma conexão, ó O pessoal fala que os tênis aqui Difícil de combinar e tal Eu tenho até uma fotinho no Instagram Com esse casaco e esse tênis, né? Que, mano, combinar o com os tênis aqui É realmente difícil, né? Tem que ser uma calça diferente Uma cor, assim, bem neutra Então, mas o casaco combina E eu comprei justamente pra isso mesmo, eu acho, mano Que ficaria um look maneiro E é um casaco da hora, mano O casaco da hora pra usar no inverno aí Quando for inverno de novo Vocês vão ver usando ele aí Eu nunca cheguei a usar ele na rua, né? Só dei pra tirar foto mesmo E ele foi 300 dólares, rapaz 335, ó, gostei Próximo, vamos pra nossa querida Supreme agora, né? Temos aqui agora o casaco da Supreme, né? Que é o Ganesh Fur, o nome dele, se não me engano E, mano, o casaco que tá até o preço do retail aqui Foi 348 dólares, ó Ganho na Mystery Bot Entendeu? Tem um casaco que faz... Hum... Como é que fala? Referência do Hindu, né? Tá aqui, ó, Supreme também Não curto muito o casaco, não Tô vendendo Se alguém quiser se interessar e falar aqui, mano Ele é M O tamanho dele é M Mas é um M grande, mano É um M que caberia num G, entendeu? É um M grande Então esse aqui é um dos mais caros também Temos aqui agora, ó É, também foi o preço do retail, né? Ele foi 348, mas ele ainda tá, né? Ele ainda tá sendo vendido a esse preço Então não aumentou muito Já foi vendido a 400 e poucos algumas vezes Na Stock Eats Mas tá o mesmo preço no momento O próximo aqui, né? É o Undercover Coaches, né? Que eu também ganhei na Mystery Bot Ó, Undercover Supreme E ele faz diferente a... Algum quadro de arte aí, mano É, uma é de escolha que eu acho maneiro Ó, ele é no retail aqui, ó Foi 236, entendeu? Só que atualmente, mano Ele é vendido a 700 e pouco Na Stock Eats E no Brasil Eu virei na Farfetch, né? Por 18 mil reais, mano 18 mil reais no Brasil Vou deixar aqui sempre pra quem não acredita, né? Pra tá aqui na tela pra vocês verem Então no Brasil, 18 mil reais, mano Doideira, né? Doideira demais Quem tem que comprar no Brasil aí, mano? Tá vendo? Doideira demais, tá ligado? Quem quiser chamar aí Alguma loja que Tireira nesse vídeo Ele iria chamar Negocia o preço aí, entendeu? Tivemos direto Tirei tamanho M também Tamanho M E é um casaco da hora, rapaziada Tipo assim Não vou dizer que chama tanto atenção Mas é um casaco da hora Pra quem é hypebeast, caramba Eu pegaria fácil esse casaco Cara, eu tenho um casaco muito top pra mostrar Só que vou deixar por último Que... Pra quem é do canal Aos tempos sabe qual é Vou deixar por último aí, entendeu? E vou pegar um aqui da Nike Que eu tenho Que é bem caro Tá aqui atrás até Ele foi bem caro Não parece aqui, rapaziada Esse aqui da Nike Podem ver aqui essa jaqueta Ela é bem da hora Mas bem estilosa Tem vários bolsos aqui Tem um bolso aqui Um outro aqui Não tem não Tem dois aqui, né mano Tem um aqui e dois aqui Então são três bolsos no casaco E mano, pode parecer Mas esse casaco custou 225 dólares, rapaziada 225 dólares, né? Então tá quase o preço Da Segreda Supreme Foi 236 no retail, né? É óbvio que isso aqui não valoriza Mas eu peguei de promoção Eu peguei de por cento e pouco, né? Se não me engano Foi 130, 150 isso aqui Entendeu? Mas o preço de retail dele é 225 Mas eu peguei mais barato Rapaziada, muita peça da Nike Na maioria eu pego bem barato Várias eu peguei metade do preço Peguei por 40% do preço Então eu sou muito bom nisso Em comprar aqui Porque eu entendo como é que funciona Entendo os cupons Entendo como funciona o mercado Aqui de fora, entendeu? Muita gente pergunta Ah, Felipe Qual a loja boa do Brasil? Sei lá o que do Brasil Rapaziada, eu não entendo muita coisa no Brasil Eu morava no Brasil Eu não tinha nada disso aqui, mano Não tinha nada disso aqui Não tinha tênis maneiro Não tinha alguma maneira, entendeu? Eu fui ter as coisas aqui Não no Brasil, rapaziada Então, às vezes o pessoal me pergunta Eu não sei responder Porque eu não morava aí Eu não sei como é que as coisas funcionam aí Mas aqui eu entendo tudo, entendeu? Bom, agora pra quem então? Escolha aí, Amazer Vamos ver as suas camisas, mano O que a gente faz? Porque tem isso que tá valendo Mostra pra vocês É uma bolsa, mano A bolsa da Gucci, né? Será que ela tá valendo a bolsa ou não? Vale, vale, vale Vale na bolsa da Gucci aqui Que eu acho que é o acessório Que eu tenho, tipo, de... É o mais caro, com certeza É uma churro bag da Gucci, né, mano? Bem irada Ela me custou aí 1.200 dólares O quê? 1.200 Eu fiz um vídeo já Fiz um vídeo já sobre ela, né, mano? Salgado No canal Foi o vídeo que eu mais sofri hate na minha vida, rapaziada Pessoal me chamavam de gay, de viado Quando eu fui enrabado, sei lá o quê, mano Esse cara não tem estilo, né, mano? Esse cara não tem estilo, mano Sofri muito hate Enrabado, meu Deus Sofri muito hate Mano, juro pra você Tipo assim, tinha mais de 100 comentários negativos Sério mesmo Tive até que excluir, mano Tava chato já Malucos xingando É, os poucos que queteem Não correm atrás igual você E agora pra ter, mano E é isso Mas aí, rapaziada Foi 1.200 dólares essa bolsa aqui Fiquei boado porque eu fui no Utilete, né? No Utilete tem Guts aqui, num deles, né? E eu vi a mesma bolsa por 700 dólares 500 dólares a menos Deve eu comprar o tênis do Utilete com 500 dólares Que eu quero agora O Jordan 6, tá ligado? Isso é louco, rapaziada Que merda, né? Acontece, mano Eu dou mole Eu dei mole nessa época Eu não conhecia muito sobre cultura Cultura dessas marcas assim, mano Gucci, Louis Vuitton Eu sabia que, óbvio, que a bolsa ia desvalorizar Mas não sabia também que, tipo assim Que ela chegaria a esse ponto na loja De 700 coisas, entendeu? Acho que, cara, vendendo usada Tipo assim, meio que eu nem usei muita bolsa Ela novinha Acho que nem por 700 eu vendo ela, mano Não consigo vender Se eu for querer vender, entendeu? Eu não quero vender Vou ficar com ela, mas Se eu quiser vender Eu conseguiria 700 nela Doideira, né? Mas é errando Que a gente aprende Não conhecia na época Era leigo Hoje em dia eu conheço Vamos para as blusas aqui agora As blusas que eu tenho mais caras, né? Não tem muita blusa cara Pra falar a verdade Ah, esqueci aqui, ó Rapaziada Recentemente chegou um casaco aqui pra gente, ó Da Chanel, beleza? Recentemente chegou pra gente Pra gente falar da Chanel aí, ó Você aí chegou chegando Esse aqui, ó Chegou chegando, rapaziada Deixa eu mostrar ele, né? Chanel Chanel Né, mano? Então ele tá no mercado Valeu 700 de dólar, rapaziada Esse casaco aqui da Chanel, beleza? Nossa, esse aí é o mais caro, né não? Não, não, não Chanel é muito caro, rapaziada Então, realmente E, cara, é o meu primeiro produto da Chanel Não tenho nada da Chanel Tem um anel da Versace O que eu tenho da Versace só? Não só o anel Eu lembrei que eu comprei Coisa da Versace pros outros Não pra mim Gucci, eu tenho a bolsa Primeiro produto Tenho óculos também Prato, tenho camisa Louis Vuitton Primeiro foi o casaco, né? Primeiro produto da Chanel Foi esse casaco Que bom, né? Já mostra o óculos também, né? Já é um acessório top aí Não tá nem aqui o óculos, mano Ele tá... Vamos lá Vamos mostrar aqui O óculos tá aqui, rapaziada Nem o óculos caiu aqui Que problema se... Olha aí Olha onde ele deixou o óculos cair, né? Caiu ali, mano Tava em cima da estante Rapaziada, esse óculos aqui da Gucci Mano Agora eu coloquei o meu 5 da Gucci Esse óculos aqui, se não me engano Custou 300 dólares sem taxa, né? 300 dólares sem taxa Pera aí, deixa eu focar Polarizado, entendeu? É um óculos bem básico, rapaziada Bem básico mesmo, né? Põe ele aí, vamos ver Eu até me arrependo um pouco de ter... Não arrependo de ter comprado ele, não Mas eu tipo assim Eu levei ele no Rio No Cristo Redentor Quando eu fui com a Yash No Brasil, né? Nossa, por isso que eu fui pro Brasil Aí eu vi um cara Usando o mesmo óculos que eu Fiquei bolato, né, mano? Fiquei pô Tô indo no Rio O mesmo, mano? Coincidência, hein, mano? Esse óculos não é muito caro, não 300 dólares, mano Tá ligado? Mas lá no Brasil é caro, mano Não, é um preço, não É um preço Então, tipo assim Um óculos seja aqui 1500 reais Tipo assim, mano É caro, mas tipo assim Não é tão caro Tem também o cinto da Gucci, rapaziada Acho que é muito o cinto maneiro assim Que eu tenho Que eu comprei junto com o Ops também Eu vou pôr esse vídeo aqui em cima agora Esse vídeo Esse vídeo ficou maneiro Esse cinto, se eu não me engano, mano Foi 300, 400 Peraí 700 e pouco É, mano Esse cinto aqui foi uns 450 dólares, rapaziada Esse cinto aqui da Gucci, né? Uns 450 dólares Eu uso ele Às vezes, né? Faz tempo que eu não uso ele Até porque as calças, mano Impressionante Quando pra lavar a calça A calça fica menor, entendeu? Isso aqui caia Agora não cai mais E também tem muita calça Não sei nem o nome se é jogger Não sei o nome da calça, não Não sei o nome de calça, entendeu? Mas eu uso muita calça agora Que eu não preciso de cinto Então tá difícil Colocar esse cinto da Gucci Então eu coloco as vezes Só pra dar o estilo mesmo Vamos pras camisas aqui agora, né? Camisa número 1 Fiz o Travis Eu paguei 200 e pouco, né? Que foi a que Virgil fez Essa camisa aqui Ó, então o Travis usando o Jordan 4 Tem a dela O Travis usando o Jordan 1 Essa camisa aqui, se não me engano Foi 200 e pouco Eu paguei 225 eu paguei nela, né? Essa aqui É uma camisa da hora, mano Não tem gente que conhece essa camisa aí Tem a versão do Travis com o Jordan 1 Off-white, né? O Chicago E essa é bem mais rara É bem limitada essa outra blusa Mas é muito mais caro Se não me engano é 400 e pouco E tipo assim, mano Trocar só porque o Travis Tá usando um tênis, mano Só isso que muda Vale nem a pena Mas essa aqui é maneirinha Eu queria ela, né? Colecionar e tal Então achei bem da hora As próximas blusas são da Prada, né? São as polos da Prada que eu tenho Essa aqui Vermelha Azul BB E a rosa, né? Todas elas, se não me engano É Todas elas foram Custaram 170 Sem taxa, né? Então com taxa foi 175 177 Então cada uma delas Foi 170 e pouco, né? Foi barato Peguei no Outlet da Prada, né? Que é bem barato também Fiz um vídeo lá também No Outlet da Prada Tá aqui em cima Pra vocês verem, né? E lá eu mostrei também Algumas polos que eu já comprei lá E é um preço em conta Preço muito bom, entendeu? 170 dólares Vou dar, tipo assim Coloca 200 aí Vamos colocar elas pra cima Vezes 6, vamos Coloca 1.100 reais, entendeu? 1.100 reais uma blusa da Prada Acho que o pessoal no Brasil Mais de classe média Tem condição pra comprar isso aí fácil, entendeu? Então tipo assim Não é um preço tão absurdo Pela marca que é, entendeu? Porque a Prada é muito mais cara, rapaziada A Prada no Brasil, mano Eu comprei essa aqui, ó Já mostrando logo Double Match Que eu não fui no Brasil, entendeu? E essa blusa aqui é diferenciada, rapaziada Essa Double Match, ó E ela foi, rapaziada 5.200 reais, eu acho 5.200 reais Que aqui seria 1.200 dólares, né? Ela tava 1.200 e poucos dólares Se não me engano Eu comprei ela no Brasil Então eu paguei em real, né? Paguei em dólar Mas paguei em real Tipo Passei no meu cartão daqui Só que paguei em real E transferi pra dólar, né? Se passa, paguei mais barato, né, mano? Nela, se for ver Porque Mano Quanto que tava o dólar na época, né? Acabou que não paguei mais barato nela, não O dólar tava caro Mas o dólar não tava tão caro Porque Tinha acabado de começar a pandemia Só tinha um caso de comida no Brasil Você não tem noção Foi o caso em São Paulo, né? Foi essa época Só tinha um caso de comida no Brasil ainda Registrado, né? Foi o primeiro de São Paulo O cara que veio da Itália, né? E foi bem no começo O dólar tava 4 e pouco Agora o dólar tá quase 6, né? O dólar chegou quase 6 Então se tivesse sido nessa época dos 6 Quase 6 Teria sido Mas eu paguei acho que 10 dólares Mais caro nela 20 dólares Depois de calcular A mulher falou Ah, só paguei mais barato Porque o dólar tá caro agora Aí eu achei que fosse mais barato Mas não foi Entendeu? Não foi mais barato não Foi um pouco mais caro até Mas de boa, tranquilo Essa blusa é muito da hora Fiz um revidão também Vou pôr um dia aqui em cima Blusa agora Acho que minhas blusas Ah, não posso esquecer Da minha blusa que eu acabei de comprar, né, mano? Nem coloquei ela lá em cima ainda Deve colocar ela lá em cima Nossa, verdade Nem coloquei ela no lugar É, mano Vou deixar Pô, já estreia Coloca ela num cabidezão aí, bravo Nossa, mano Vou colocar ela cabide de novo O bicho tem caixa e tudo, ó Nossa, viado Caraca Não precisa de cabide não Aí, rapaziada Ô, louco, a caixa é de imã? É, mano Ô, louco Não, não quero nem ligar o bagulho aqui, mano Nossa, rapaziada Isso aí vale a pena, mano Aí, rapaziada Eu vou nem tirar daqui da caixa Um unboxing agora, hein Vou nem tirar daqui da coisa, mano Essa blusa aqui foi mil dólares, rapaziada Da Louis Vuitton Ó, eu vou nem tirar daqui agora Pra vocês verem, mano Vou deixar uma foto aqui em cima Que eu não quero tirar da caixa não, rapaziada Isso aí é louco, mano O bagulho aqui é bonito Faz um vídeo com um outfit com ela E um vídeo exclusivo, tá ligado? Isso aí é da hora, né Deixa no comentário se vocês querem ver isso Entendeu? Ela foi mil dólares, né Eu comprei ela recentemente, né Fiz até o vídeo O que você compra com mil dólares na Louis Vuitton Comprei essa blusa aqui Mostrei que você pode comprar com mil dólares, né E, mano, essa blusa aqui é muito da hora, rapaziada É da hora mesmo, né Isso aí é louco, mano Só de a blusa vim com uma caixa, viado Com um imã E ela vestiu muito bem em mim, né Então a blusa aqui É a minha blusa, não Não, não é a blusa mais cara, não A blusa mais cara é essa aqui da Prada Mas a segunda blusa mais cara, né Da minha coleção E vamos agora pro item mais caro do meu guarda-roupa, mano Com certeza O item mais caro? O item mais caro do meu guarda-roupa Ih, gol do Flamengo Flamengo, porra A gente vai ser campeão no banheiro, mano Mas aí, é Ah, o item mais caro do meu guarda-roupa, rapaziada Não tem muita coisa muito cara assim Mas esse aqui é bem caro, rapaziada É o único que eu tenho que eu acho bem caro mesmo As blusas são bem caras, né Mas esse aqui, mano Esse casaco, o pessoal conhece Louie Vuitton, que é dupla face Entendeu? Ele é o item mais caro Ó Item diferenciado demais, entendeu? Alive Alive, 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 Alive E do outro lado? Jamais do outro lado Alive Aqui, ó E o outro lado dele é É meio um badge, né Um badge aqui, um cinza escuro Tá vendo? Bem bacana Tá bem feita também Ele também tem um gorro, né Tem um gorro que você pode tirar aqui Que é da cor de dentro Mas, mano, eu não gosto nem de tirar da caixa e casaco Isso é louco, rapaziada Fala aqui, ó Eu saí com ele uma vez, ó Foi a primeira vez que eu usei ele Foi no vídeo da Louie Vuitton Eu só fiz pro vídeo, rapaz Eu fiz pro vocês, mano O vídeo da Louie Vuitton Que eu comprei a blusa Eu fui com esse casaco aqui Mas eu fiz pro vocês, mano Porque eu não queria tirar Esse casaco da caixa, não Eu nem gosto, né Eu deixo de ir lá Esses aqui, rapaziada Tipo assim São coisas que eu ligo Mas não tanto quanto isso aqui, entendeu? Tipo, essa blusa da Prada Ligo muito, mas deixei ela aqui Até porque nem tem a caixa Não, acho que a caixa Nem tem a caixa dela mais, mano Deixei a caixa dela no Brasil, acho Porque tava difícil levar a caixa Mas tava com uma mala muito cheia Mas tá aqui pra vocês verem o preço dele também, né Acho que eu não falei o preço Tá aqui agora Ninguém falou que eu tô mentindo Esse aqui foi o preço do casaco, beleza, rapaziada? 2.864 dólares, rapaziada Deu quase 3.000 dólares aí Se não me engano, isso aqui vai dar conta em real, mano Vezes... Quase uns 15 mil reais, rapaziada Quase uns 15 mil reais aí, esse casaco Entendeu? E essa aqui é a peça mais cara do meu guarda-roupa Beleza? O pessoal queria saber Essa aqui é a peça mais cara, rapaziada Entendeu? Então é isso Esse foi o vídeo, né, rapaziada? Então não tem muito como mostrar mais Lembrando que esse vídeo aqui, mano É um vídeo informativo que o pessoal pediu, mano Não tô fazendo isso aqui pra me gabar, nada do tipo E eu vou ficar me afirmando muito disso, não Mas enfim, é isso Pra eu ter gostado do vídeo, né Curtiu o vídeo, deixa eu falar aqui no vídeo Recomendo o vídeo Segue o Instagram aqui no Instagram Eu posto muita coisa que vocês não veem aqui no canal Entendeu? E também faço muita live no Instagram Interajo com vocês Respondo todo mundo na DM Então segue lá, vão trocar uma ideia comigo Perguntar o que vocês querem me perguntar Se tiverem dúvidas aí E é isso, mano Tem ideia de vídeo? Deixa no comentário Ou chama na DM no Instagram Só vamos, rapaziada Nós tamo junto Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal